No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez um vídeo rápido, curto aqui para vocês, sem muita edição, sem nada. Primeiramente, Renato Portaluppi, está circulando o nome de Renato Portaluppi no Vasco, o Vasco tem interesse, está com a proposta na mesa para entregar ali para o Renato, porém, a informação trazida até pelo Farid, que Renato está aguardando pelo Grêmio. A mesma informação que bate com a que eu trouxe esses dias que o Renato está conversado com o Grêmio, já fez as suas condições, o que ele quer para treinar o Grêmio, e se caso o Roger cair, o nome do Renato é o primeiro da fila, e o Renato então está no aguardo do Grêmio. E eu não acredito que ele iria para o Vasco, o Vasco agora, o treinador deles, pediu para sair, o Zé Ricardo, e então estão buscando com urgência um treinador para substituí-lo, beleza? Sobre o Lucas Leiva, o Lucas Leiva já está em Porto Alegre, está com proposta do Grêmio sim, está avaliando as outras situações, mas, cara, tudo indica que ele vai fechar com o Grêmio, tudo indica. A questão financeira, que é um impasse até por conta que tem o empresário envolvido, mas ele quer muito jogar no Grêmio, ele fez agora um jogo festivo, deixa eu até lembrar, mano, de que ano eram os jogadores que estavam nesse jogo festivo, tá? Eu já tinha até trazido uma informação que ele ia estar aqui em Porto Alegre para um jogo, até semana passada eu tinha falado sobre isso, e realmente se confirmou, tá? Foi em Canoas, eles fecharam um local, que é a Super Bowl, o MAP, e, mano, fizeram um encontro dos ex-sub-20 do Grêmio, de 2005 até 2008, e aqui para vocês verem, que eu não estou mentindo, né? Tem algumas fotos desse encontro, perfil público lá do MAP, que é uma quadra de futebol em Canoas, aqui tem ex-jogadores, ex-funcionários, aqui o dono da quadra, né? Que já trabalhou no Grêmio, inclusive, e o próprio Lucas Leiva, isso aqui em Canoas. Cara, adiós, o Carlos Eduardo, olha aí, mano, a galera, tudo em festa, ó. Opa, tirei print sem querer, ó. Olha que coisa linda, né, mano? Todos juntos. Então, cara, não tem porquê, né? Ele vir para cá, se reunir, tudo. Ele vive o Grêmio, né? Ele respira o Grêmio, ele ama o Grêmio. Então, há tudo o que indica é que Lucas Leiva deve fechar com o Grêmio, o que impede essas questões burocráticas e financeiras, né, galera? Agora vamos aguardar, tem a proposta do Botafogo, que dizem que é maior que a do Grêmio, bem maior que a do Grêmio, mas ele já falou que no Brasil ele daria a preferência para o Grêmio, jogaria no Grêmio. Então, vamos aguardar para que Lucas Leiva cumpra com a sua palavra, beleza? Gurizada, deixa eu ver se tem salves para mandar para vocês do vídeo anterior. Quero mandar aquele salve, aquele abraço especial para cada um de vocês, né, gurizada? Cada um de vocês aí que estão sempre aí comparecendo nos vídeos, comentando, curtindo, então vou dar essa moral aí para vocês, beleza? Salve para o Gabriel da Silva, salve para o Robert Botelho, salve também aí para o Pedro de Osório, salve para o Lucas de Lima. Cara, eu estou pegando os primeiros comentários aqui, tá, gurizada? Eu não vou ler todos, 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 porque como eu falei, eu gosto de ler os que estão lá em cima, quando vocês respondem meu primeiro comentário. O Te Amo Noteg, aí é o perfil dele, pediu salve também. Para o Lafuentes também, mandar aquele salve, brabo. Pessoal aí que está vindo lá da Buia, o Leonardo Silvestro, o Shots, tamo junto, gurizada. Um forte abraço a todos, vídeo de hoje não tem muita edição, não tem música, não tem nada, espero que vocês entendam. Eu estou muito na correria, tinha eu hackeado meu Twitter, recuperei meu Twitter, arroba MarlonNTG. Meu Twitter e meu Instagram estão 100% recuperados, arroba MarlonNTG, nós dois. E então, como eu estou sem meu programa de edição agora, eu estou fazendo um negócio que vai mais pum, 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 mais rapidão, beleza? Curitada, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!